Meu Deus do céu, vai se entender um com o outro, meu Deus do céu. Se você está prejudicando o outro país, vão se entender um com o outro para não ouvir essas coisas assim que outra pessoa que não tem nada com aquilo vai pagar. Vai, vô. Ah, que maldito. Pelo amor de Deus. E os chefão, os chefes, não vai para a guerra. Os grandão. É, é. Eles ficam dentro de casa. Então, olha, mas a gente fala, né? Pelo amor de Deus, o que é uma guerra, minha Nossa Senhora. É uma tristeza. Gente, é uma tristeza, né? Meu Deus. É coisa do outro mundo. Olha, aqui no nosso Brasil, nós devemos levantar a mão para o céu, que não tem isso. A gente está em paz. Meu Deus do céu. É. É. É.